O comunicado oficial foi postado pela Prefeitura de Santa Bárbara do Leste em suas plataformas sociais oficiais. Conforme o documento, o Governo do Estado disponibilizou, no primeiro momento, 20 doses da vacina contra a Covid-19 para o município. A aplicação da vacina será feita conforme determina o cronograma já definido pelo Ministério da Saúde, priorizando inicialmente os profissionais de saúde que atuam na linha de frente para combater a Covid-19, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ainda segundo o Poder Executivo, a Secretaria de Saúde aguarda o posicionamento do Estado e tão logo surjam novidades, as informações serão divulgadas na página oficial da Prefeitura.